Boa noite galera de Gangster Vegas Eu vou fazer a terceira missão de Posse do Diabo Essa é a missão 3 Eu já fiz as duas anteriores, então vamos lá Posse do Diabo Patriarca Tire o picles do menu Então vamos lá Patriarca Aí galera Toda vez que eu vejo esse figurão aqui Eu tenho que matar ele Então é isso aí Vá a parada Vou pegar essa limousina aqui galera Pronto Agora vamos Esse carro é muito longo velho Pra fazer a curva não é bem fácil não Mas vamos com ele Aí só é seguir A linha amarela aí Eu vou seguir direto aqui A gente tá mandando aí Essas curvas aí não sempre aquecendo Que tá Na linha direta Aí galera Vocês aqui tem uma arma boa que vocês tem aí Os kits de saúde de vocês aí Porque o tiroteio aqui vai ser firme Tem muitos policiais Muitos pedestres Os fãs do candidato a governador de Las Vegas aí Então a guerra aí vai ser forte O objetivo aí é vocês pegar esse carrinho deles aí E levar ele até o penhasco e soltar pra explodir o carro Lembrando que esse carro aí Ele é blindado na missão E não entra tiro Nem adianta vocês atirarem no carro blindado Então passe todos os fãs do Pix Para lançar Para alcançar o carro Então Aí não adianta vocês atirarem no carro Se vocês atirarem no carro aí Não adianta nada Porque é blindado na missão Só na missão Ele não é blindado fora da missão E essa zoada que vocês estão vendo aí Conversando aí É o candidato a governador Que tá prometendo mundos e fundos aí Os pessoal aí Pra proteger ele Mas Tá ligado que político só promete Na hora da eleição E depois não Cumpre nada Então Vamos matar esse safado velho Olha aí Agora o policial Aí vamos Mata esse policial aqui E cumprir o progresso Agora chegou os pedestres aí Os puxa saco aí Vamos matar eles A segunda aí A segunda barreira Pronto 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 agora chegou aqui as polícia não adianta que eu não vou atirar nesses tártar aqui porque a bala no outro, as balas do atirador de seringa não explodem tártar então eu não vou atirar e nesse carro da SWAT também não estoura não, então vamos seguir ele aqui vamos matar aqui só os policiais ai, então vamos matar só os policiais que estão, ai chegou o tanque da polícia explodindo tudo agora temos que matar, esperar que matar só esses soldados ai até cumprir o progresso não adianta explodir esse cara, esse carro aqui, esse tanque com essa seringa não tem como não, só explodir ele com outras armas é só levantar e matar os policiais ai, até cumprir o progresso pronto, cumpriu o progresso agora é a hora que o diabo entra em ação, ai o cara que ta dirigindo ai fica com medo ai e abandona o carro é a hora que o diesel entra, pra despistar as policiais ai, que é os agentes do governo ai agora, vamos despistar os agentes ai, até levar ele no penhasco, então isso ai eu espero que esse cara se desculpe para um bom carro eu espero que esse cara se desculpe para um bom carro eu espero que esse cara se desculpe para um bom carro quando eu era um garoto, eu cresci a aprender que a única maneira de construir uma grande sociedade era construir uma sociedade equilibrada eu ainda acredito neste sonho de igualdade e como presidente, eu sei exatamente como fazer isso acontecer nós realmente queremos que as coisas sejam iguais nós todos precisamos cortar as mãos ai, como você está vendo ai, despistou agora vamos até aquele ponto amarelo lá ai galera, não adianta vocês correram demais se vocês correram demais ai, é perigoso você cair dentro da água e uma vez que cai dentro da água perdeu a missão galera perdeu a missão e se vocês enganchar esse carrinho também em qualquer lugar aqui já perdeu a missão porque se você sair de dentro dele só tem 15 segundos para entrar de novo então, se vocês enganchar esse carro aqui é mano, vou voltar ali vou voltar ali e matar aquele figurão porque eu não posso deixar eles não que eles são raros de aparecer, tá ligado? toda vez que eu vejo esses figurões ai, pode ser até de missão eu mato ai matei porque eles são raros de aparecer no jogo eu tenho que aumentar o número de figurões mortos no meu perfil então é isso ai então vamos galera, seguir até a linha amarela ai ai como eu estava dizendo para vocês como eu estava dizendo é, vocês não podem correr demais se vocês caem dentro da água aqui você perde a missão e se enganchar em qualquer lugar aqui também ai vocês perdem a missão então vai devagar vai devagar com atenção e evita matar a gente na rua para não ativar a polícia novamente só devemos ativar a polícia só na hora que pulamos por exemplo, que nem vou pular agora vou pular agora, tá ligado? ai sim pronto agora 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 vamos vamos despistar as polícia aqui independent done casual every day you got it não é bem fácil para despistar as polícia mais mas temos que despistar pronto despistamos agora vamos seguir a linha amarela de novo e chegar até o ponto amarelo para tornar pular ai a gente pula ativa as polícia de novo ai torna a desativar ai depois dessa segunda vez ai já vamos para o o penhasco para jogar o o candidato a governo ai galera eu vou diminuir essa curva aqui toda essa volta e vou por aqui tá ligado? porque se fosse ali ia demorar demais então ai vamos dar uma uma distancinha aqui pronto agora vamos dar uma ré aqui pronto 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 agora vamos lá pronto agora vamos desativar aqui a polícia de novo e depois ir até o penhasco ai galera como sempre eu falei viu não não adianta você correr demais pronto desativar a polícia se vocês correr demais aqui é perigoso o carro enganchar em algum lugar ou ou vocês caem dentro da água e uma vez que vocês caem dentro da água não tem jeito mais vocês perdem a missão então pule do penhasco do céu aberto para acabar com o carro blindado então vamos seguir a linha amarela ai e até lá cumprir a missão esse fio de uma égua é zoadento viu velho cê é doido está prometendo ai mundos e o fundo para las vegas mas o dele está chegando a hora ele nem sabe para onde eu estou levando ele aqui se ele soubesse ele tinha até parado de conversar pode conversar que são seus últimos minutos viu pode conversar que são seus últimos minutos viu o rapaz está longe viu o 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 Eles explodem no jogo Quando você possuir ele na sua loja Então vamos aqui até lá Porque a gente subiu aqui galera O penhasco aqui Pra jogar esse carro Pra explodir E matar esse infeliz Esse infeliz me deu trabalho Viu velho Pronto, então vamos sair da pista aqui Vamos sair da pista aqui E vamos até o ponto amarelo Aqui Olha aí o que tu vai levar aí Filho de uma erva Vai ser governador no inferno agora Não morreu ainda Missão concluída É isso aí galera Espero ter ajudado vocês todos aí A fazer a missão Não se esqueça de dar o like Se inscrever no canal aí Então é isso aí Agradeço a todos que se inscrevam no meu canal E valeu por assistir o vídeo E tchau